Esse vídeo começa aqui, mas ele termina a mais de 9.300 quilômetros daqui Estou considerando esconder o passaporte dele Não vai não Ai, eu vou ficar com saudade Mas você vai em breve visitar Eu espero Tchau, meu amor Tchau, te amo Boa viagem É, ele foi É, ele foi Estou aqui no Terminal 3 O novo terminal aqui em São Paulo, de Guarulhos E estou indo viajar para algum lugar A aventura começa agora Que inveja desses lugares Que inveja desses lugares Uma parada rápida agora aqui em Paris Parada rápida de 5 horinhas Mas vou aproveitar para trabalhar, né? É isso que se faz de conexão Porque não tem muito o que fazer aqui no aeroporto A não ser gastar no Freixote E é isso aí galera, cheguei Sabe aonde? Olha aqui Olha aqui Esse lugar que eu vou ficar duas semaninhas Até me acertar por aqui Como eu falei no começo do vídeo Esse episódio termina aqui Depois de muitos quilômetros percorridos E algumas horas Tchau